O programa de residência de tradutores estrangeiros no Brasil está com inscrições abertas. Vão ser destinados 60 mil reais em bolsas para tradutores estrangeiros que queiram fazer residência aqui no Brasil. O prazo para inscrição termina no dia 26 de maio. Todos os detalhes estão no site da Biblioteca Nacional.